Sala gente, na verdade foi uma inspiração Sejam bem-vindos É a gente namorada que eu sou Deus quer ter Mas a inspiração foi pensando nela E o irmão parceiro, né, que me ajudou aqui A gente fazer uma parceira com o irmão Meu querido amigo Com ele também Você vai ser Pensar em mim Um sorriso pra mim A lembrada que eu sou Nas horas que Deus me alçou A cruz de voz A remoção Meu querido amigo Sempre pensará Em mim Um sorriso Nunca me dou Um rosto que espere a alegria Um sorriso 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 Vai sentir o desejo Viva ali no seu reino Tentando acordar Vai sentir a saudade Sofocando o seu peito Você vai sentir Pensar em mim Faço o rio do vento A parede abração Nas horas siluciosas Na noite chupada Até morrer Solitar Sempre pensará Em mim Um sorriso E um canto de dor No gosto de espinha de quimbra E um canto de dor Vai lembrar de mim Com emoção Vai lembrar de mim A oração A lembrar de mim A lembrar de mim A lembrar que eu não creio Vai sonhar logo ao corpo, tentando em seu corpo Vai sentir o desejo, invadindo seu leito E para acordar, vai sentir a saudade E para acordar, vai sentir o desejo E para acordar, vai sentir o desejo E para acordar, vai sentir o desejo